Eu tenho um lugar às 4, 5 horas da manhã para abrir o comércio, tem comércio a 5 horas da manhã, você precisava de volta a noite inteira e sempre com alegria atendendo as pessoas. O comércio antes tem um bom comércio, um bom empregado, um bom gerente, um bom administrador do comércio, também. Tem sucesso, tem muito sucesso. E para isso você tem que ter amizade, tem que tratar bem funcionário, tem que dar condições de trabalho dignas. E é um bom salário exclusivo, e nós merecemos um bom salário. O comércio já merece. Então o vereador de São Paulo Silveira fez também em 2009, ele já estava aqui em 2009 com o vereador. E eu fiz o título comércio antes, e juntos, nós não estamos deixando passar e vamos acelerar. A cada prestigiado, vocês que trabalham, ajudam a cidade a crescer. Não adianta a sua mãe fazer sessão ordinária, fazer as indicações, ações públicas, discutindo sobre o povo e as indirentes da sociedade. Temos também que trabalhar. Os dias à noite, aqui nós servem para a formatura, para eventos particulares. Por que não há bem preocupado aqui também à noite, nas quarta-feiras, ou na segunda-feira, para homenagear as pessoas que trabalham, para homenagear as pessoas que aumentam com a média, que sejam em renda, que merecem contagiá-las? Nós temos aqui hoje mais de quase 30 mil indicações de direito, solicitando melhormente para a sociedade. Projeto de leis, vários projetos de leis, que é quebra-fata todo dia. Audienças públicas, todas, sempre riem. Fizemos agora a questão do suicídio. Uma audiência pública, que é gigante, que é sacada, que foi a dor de uma criança que é do suicídio. Nós temos que fazer alguma coisa para a sociedade. Mas nesse momento também, temos que homenagear as pessoas que merecem. E vocês merecem ser homenageado hoje, são homenageados que vocês merecem estar aqui hoje. Quarta-feira vai ser o título, nós conseguimos o título, no pedreiro. Por que homenagear só rico? Não, é homenagear as pessoas que merecem ser homenageado também, na classe mais baixa, que trabalham, sem gosta mesmo, os grandes conviverem. Então, parabéns a vocês, mais de uma vez, e boa noite a todos. Obrigado. 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 Sr. Pastor Jeremias Gouros.